A cidade de Pedreiras chegou a ser a maior produtora de arroz do Maranhão e uma das maiores do Brasil há alguns anos. Acontece que esta produção chegou a movimentar mais de 85% da economia do município. Tresidela, que era antes o bairro Tresidela, comportou diversas usinas que faziam parte da produção de arroz. Diante disto, o local conhecido como Panaguá, no município de Tresidela do Vale, segue a todo vapor nos preparativos para a produção de arroz. Um imenso terreno que tem como principal parceria a Prefeitura de Tresidela do Vale. O senhor Abraão aproveitou para falar muito mais a respeito de como funciona a produção. Hoje nós estamos aradando, que é melhor para nós ficarmos. Tem que ter o arado, estar aradando, estarmos tudo arreitando. Tudo está aqui, você está vendo aqui, tudo belezinha. Antes disso, nós trabalhamos mesmo no toco mesmo. Hoje está bacana assim. Nós queremos mais qualidade para nós. Nós estamos esperando arroz, feijão, essas coisinhas que é de agricultor, né? E realmente aqui é uma área muito boa, é uma área muito grande, dá para plantar uma diversidade grande de produtos. Tudo que a gente precisar dar, aqui dá o arroz, dá o feijão, dá o milho. Tudo que você pensar que dá, que dá. E nós agradecemos demais ao prefeito, porque ele que dá força para nós. E eu sei, eu melhor será. Há quanto tempo o senhor tira o sustento aqui da sua família, o sustento da sua casa aqui nesse setor? Rapaz, desde quando eu natei os dentes. Ele já está quase caído, já tem um mês bem vangaradinho. Não é de outra cor, não é? Só disso aqui, ó. Na oportunidade, fomos acompanhados pelo secretário de Agricultura do município de Trisdela do Vale, que falou do reinício dessa cultura que tanto fortaleceu a economia da região no passado. A gente só tem mais a agradecer, primeiramente, a Deus, por a gente estar iniciando de novo essa cultura, que era uma das maiores regiões que era produtor de arroz aqui na nossa cidade, que era Pedreiras e hoje Trisdela do Vale, que na verdade as maiores usinas eram alocadas no bairro de Pedreira, que hoje se conta como Trisdela do Vale. Uma das maiores do Maranhão e uma das maiores do Brasil. E hoje os produtores realmente estão querendo mesmo voltar a produzir. E a secretaria, a Prefeitura Municipal de Trisdela do Vale, não fica de fora. Estamos dentro, juntos, preparando, já começando a preparar o solo para que os produtores venham plantar agora no período chuvoso que está iniciando. O secretário exaltou a importância das parcerias e nos falou a respeito das sementes que são plantadas para uma posterior colheita. Para isso a gente está preparando, como vocês estão acabando de ver, o trator aqui, mecanizando, e também já a semente, já temos a semente já para os produtores virem plantar no seu período chuvoso que vai começar agora, com certeza eles vão fazer seus plantios a partir de janeiro. Secretário, quem é que fornece essas sementes? Olha, a Secretaria de Agricultura tem, e Prefeitura, parceria, a gente busca do governo também, do governo do Estado, né? A Agerp, e trabalhando em conjunto para que nós venha melhorar a nossa agricultura familiar no nosso município. Questionamos a respeito do porquê deste período ser o momento propício para a produção de arroz. Esse é o período, porque está perto das chuvas, que já começou, já choveu na nossa região, e por não poder a gente preparar antes, porque vem aquela questão, a terra ela fica, o solo ele fica muito solto, e é bom o período, já chegando o período chuvoso, porque é chovendo e os agricultores já começando a plantar suas sementes. Inclusive é importante ressaltar que gradear a terra é melhor do que queimar. Com certeza, porque aqui a terra só tem a melhorar, preparar o solo, porque ela fica mais solta. As raízes das plantas, elas têm mais como, elas profundam mais no solo para que ele tenha uma boa produção. Podemos ressaltar também que este arroz que volta a ter uma produção efetiva na região é completamente diferente do arroz que já se encontra nas prateleiras dos supermercados. Haja vista que é um produto natural, sem química nenhuma, e principalmente livre da ação de conservantes. Foi o que nos confirmou o secretário de Agricultura do município, além de nos dar suas considerações finais acerca do plantio de arroz. Considerando os arroz que vêm de fora, eu acredito que a gente só não diz assim, praticamente zero, mas aqui a questão de agrotóxico é o mínimo. E na questão do beneficiamento, esse aqui não tem, é agrotóxico zero mesmo, não vai ter química, não tem não. Na hora do beneficiamento ele vem limpo mesmo, com certeza. Fomos também informados a respeito dos novos veículos e demais benefícios que enchem de expectativa os produtores que tanto aguardam por estes bens, que vão fazer da produção de arroz uma nova economia de fortalecimento do município. Nós estamos aguardando, estamos esperando aí, acredito que até o final do ano nós estamos sendo contemplados com mais uma máquina para que nós venha dar suporte para atender todos os produtores do nosso município. Secretário, agora há pouco eu tive a oportunidade de conversar com um dos produtores, uma das pessoas que realmente expressaram sua felicidade em estarem aqui neste local fazendo um trabalho tão digno como este. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa situação? É, isso fica muito gratificante para a gente e nós, eu como secretário, eu estou vindo no campo, estou vindo até no campo, inclusive já trago a documentação, pessoas assinam, aquelas pessoas que foram beneficiadas e estão muito satisfeitos e agradecendo mesmo, porque isso é o momento que eles mais esperavam, porque quando é agora que você preparou, preparando o solo, com certeza eles vão ter uma boa produção. Já faz três noites que pro norte relampeia Asa branca ouvindo o rouco do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação